Santa Canta, sublime amor dos sonhos meus Canta, eu quero ouvir dos lábios teus Que és minha só, minha serás eternamente Ai, tenha dó de quem te ama loucamente Jura que só a mim pertencerás Que sempre pura tu ficarás Oh, Santa, jura Eu farei tudo assim, querida Tu és senhora, oh linda flor Do meu amor, da minha vida Não tenho diamantes pra te dar Sou pobrezinho, vivo a esmolar O teu amor, o teu olhar O teu carinho, o teu coração Para me dar consolação Parto com o coração despedaçado Farto De ingratidões Vou desolado E nunca mais Eu te verei, oh Santa amada Me esquecerás Por mim serás sempre lembrada Fujo Deixo os prazeres da cidade O bom marujo Cujo não teme o mar A tempestade Se algum dia Revendo o livro do passado For meu amor por te lembrado Hás de sofrer Hás de sofrer Que arrepender